E nós aqui continuamos falando o seguinte, os conteúdos do grupo Bandeirantes, inclusive alguns produzidos aqui pelo canal Agromai, são destaques na TV Brics. O encontro em Moscou, na semana passada, reuniu jornalistas de emissoras dos países que integram o grupo, além do Brasil, fazem parte Rússia, Índia, China e África do Sul. O repórter Márcio Campos foi o representante nacional. A indústria no Brasil. A produção agropecuária. Os especiais do jornal da Band. As notícias do Brasil, que chegam na Rússia através da parceria entre o grupo Bandeirantes e a TV Brics, com sede em Moscou. Aqui as reportagens são traduzidas para o idioma russo. O Andrei é um dos dubladores que regrava os textos originais. É dele a voz que narra, por exemplo, a série de reportagens que eu gravei sobre o pagamento por serviços ambientais e que foi premiada. A TV criada em 2017 tem emissoras parceiras dos países que acompanham o BRICS. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. As transmissões são feitas em quatro idiomas. Russo, inglês, português e chinês. O grupo Bandeirantes é o principal parceiro da TV Brics no Brasil desde 2020. Durante esse tempo, nós conseguimos realizar vários projetos conjuntos. Não estou falando só de troca de conteúdos, mas também de uma produção conjunta. Temos uma ótima experiência com o canal Agromais. Juntos criamos o programa Agro Paralelos. É um projeto único que recebeu apoio e aprovação da ONU e de outras organizações alimentícias. A convite da TV Brics, com o apoio da Fundação Gortiakov, jornalistas das emissoras parceiras estiveram na Sibéria e em Moscou. Durante os dez dias do BRICS Global Media Tour, os profissionais gravaram reportagens, trocaram experiências, participaram de agendas culturais, debates com universitários sobre os desafios do jornalismo nos dias atuais e reunião no escritório da ONU. Vemos essa oportunidade como uma ponte entre o BRICS e os países africanos para unir interesses sociais e culturais.